O atraso de uma única parcela na pensão alimentícia pode autorizar a prisão do devedor. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ analisou o caso que trata de pensão alimentícia paga pelo ex-marido para a ex-mulher. A ação foi proposta para cobrar a última parcela vencida, já que o acusado deixou de pagar todas as parcelas dos alimentos, inclusive a que foi cobrada na execução e as que venceram depois. O relator-ministro João Otávio de Noronha afirmou que não foram apresentadas justificativas para o não pagamento da pensão por parte do ex-marido. Com o entendimento de que os valores devidos são atuais, ou seja, fazem parte das últimas três parcelas, o ministro concluiu que a ordem de prisão é legal e negou o recurso da defesa do ex-marido.